Muitas pessoas querem comprar calçados no atacado para revender, porém não sabem onde adquirir. Em muitos casos, dá para comprar pela própria internet, em sites atacadistas de calçados. Porém, a melhor forma de conseguir comprar pagando mais barato e ter uma boa variedade desses produtos é indo direto nas fábricas e loja na própria cidade onde são fabricados para fazer as melhores escolhas. Nesse vídeo, eu vou te apresentar as 6 melhores cidades para comprar calçados no atacado. Então, eu te convido a vir comigo e ficar até o final. Eu sou a Linha Araújo e você está no canal Montar um Negócio. Bom, para comprar calçados baratos direto da fábrica, você precisa procurar os grandes polos calçadistas do Brasil. São nessas cidades que estão localizadas as grandes indústrias de calçados e você consegue comprar em grande quantidade. Antes que eu te apresente as cidades, já peço que você deixe seu joinha aqui no vídeo. Ele é muito importante. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber novos vídeos como esse semanalmente. Curtiu? Se inscreveu? Agora confira quais as principais cidades onde você pode comprar calçados para revenda direto da fábrica. A primeira cidade é Jaú, em São Paulo. Nessa cidade, você consegue comprar muitas fábricas de calçados femininos. Então, se você precisa desses produtos no atacado, deverá conhecer a cidade de Jaú, no interior de São Paulo. Ela possui cerca de 150 fábricas especializadas na produção de calçados que produzem em média 130 mil pares por dia. Além disso, na cidade, você poderá visitar dois shoppings que possuem mais de 180 lojas de calçados. É um ótimo local para você realizar suas compras para revender, principalmente se estiver procurando calçados femininos. A segunda cidade é Franca. Também no interior de São Paulo está a cidade de Franca, um grande polo fabricante de calçados masculinos. Hoje ela é considerada o maior polo produtor de calçados do Brasil e da América Latina. Ela conta com mais de mil fábricas e se tornou muito popular pela fabricação de calçados masculinos. Porém, é possível encontrar de tudo nessa cidade. Inclusive, ela é muito popular também na produção de bolsas. E você consegue encontrar muitos itens baratos para revender. A terceira cidade é Novo Hamburgo. Na região de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é possível encontrar calçados no atacado com preço bem acessível. Tem uma variedade de fábricas, principalmente de calçados femininos e produtos em couro. A cidade é bastante popular na área. Inclusive, é lá que acontece a FENAC, Feira Internacional do Calçado. Portanto, é mais um ótimo lugar para comprar calçados no atacado. Tem também Juazeiro do Norte, que é a quarta cidade dessa lista. Esse é o maior polo produtor de calçados do Norte e Nordeste. E o terceiro maior do Brasil. Especificamente, no polo de Cariri, são mais de 200 fábricas. Porém, acredita-se que existem mais de 300 outras pequenas fábricas de fundo de quintal que trabalham na informalidade na região. Visitando essa cidade, você vai encontrar uma grande variedade de calçados. Principalmente rasteirinhas e sapatilhas. O foco das fábricas é a produção de sandálias. Tanto as que estão na moda, quanto opções diversas produzidas em PVC, borracha ou EVA. Existem várias outras cidades no estado do Ceará que produzem muitos calçados. Em cidades como Barbalha e Tianguá, é possível encontrar outras indústrias no ramo. A quinta também é no estado de São Paulo, em Birigui. Quem procura calçados infantis no atacado, deve visitar as fábricas na cidade de Birigui. Lá é possível encontrar uma variedade enorme de fabricantes e de produtos de qualidade. Hoje, esse é o maior polo produtor de calçados infantis do Brasil. Representando cerca de 52% de todos os calçados desse segmento produzidos no país. São mais de 350 fábricas, com uma produção de 42 milhões de pares de calçados por ano. É um excelente lugar para comprar calçados infantis no atacado para revender. E a sexta é em Nova Serrana, em Minas Gerais. Essa é uma ótima cidade para quem deseja comprar calçados esportivos para revenda. Você consegue encontrar fábricas de chuteiras e sapatos para prática de esporte. Porém, na cidade também tem várias fábricas de rasteirinhas, sapatilhas e sandálias em geral. Então, é possível encontrar vários tipos de calçados no mesmo lugar. São mais de 830 fábricas com uma produção muito grande. A cidade é bastante popular no segmento e vem crescendo ainda mais. Todo ano acontece a Fenova, feira de calçados de Nova Serrana, que reúne muitos lojistas e fabricantes. Bom, essas são as seis principais cidades para comprar calçados no atacado. Porém, existem vários outros lugares que você consegue encontrar fábricas do mais variado tipo e também com preços bons. Como na cidade de Sapiranga, Sapucaio do Sul, Goiânia e vários outros lugares. Porém, se você não tiver como visitar essas cidades e procurar pelas fábricas, a minha dica é que comece comprando pela própria internet. Tem muitos fornecedores que vendem calçados no atacado com ótimo preço. Eu recomendo, inclusive, que você conheça a lista de fornecedores VIPs, que eu sempre comento aqui no canal. Nela, foi selecionada os melhores fornecedores nacionais de diversos produtos, que inclui também fornecedores de calçados para você entrar em contato e receber em casa com preço de atacado. Inclusive, se você quiser começar comprando poucas unidades, esses fornecedores que tem na lista serão ótimos para te atender. Eu deixei o link do vídeo que eu falo sobre essa lista aqui embaixo na descrição para você conhecer. Ok? Agora, me conte aqui embaixo nos comentários se você conhece algumas dessas seis cidades ou mora perto de alguma delas. Eu vou adorar saber. Agora, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!